Música Boa tarde, para você ligado na programação da PUC TV. Agora são 5 horas e 41 minutos e a segunda edição do Giro está no ar. Veja o que é destaque nesta quarta-feira, dia 22 de agosto. O comércio eletrônico faturou mais de 10 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. É o que mostra o relatório divulgado pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. Em comparação com o mesmo período de 2011, houve um aumento de 21%. Nos primeiros meses do ano, quase 6 milhões de pessoas fizeram a sua primeira compra online, totalizando 37 milhões de consumidores virtuais. O segmento de eletrodomésticos e o de produtos de beleza, saúde e medicamento foram os que tiveram a maior participação. Com o objetivo de aproximar a comunidade acadêmica e universidade, a PUC Minas realiza projetos culturais que vão desde a promoção de palestras até espetáculos musicais. Uma dessas iniciativas é o 4ª MPB, que leva música brasileira de qualidade a alunos e funcionários da instituição. Nossa equipe acompanhou hoje a primeira apresentação do semestre. Veja só! Sá, beleza, um bife, soro, sabe, beleza, um bife. Em continuidade aos projetos da Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários da PUC Minas, as quartas-feiras voltam a ter projetos especiais. É o caso da MPB quarta, que harmoniza as horas de almoço e ganha mais participantes, trazendo a cada edição a cultura a serviço da comunidade acadêmica. Eu não sou capaz de entender universidade sem cultura. Eu acho que a formação das diversas profissões, dos diversos cursos, só se completa perfeitamente com uma intensa atividade cultural dentro dos campos universitários. O grupo que altera, primeiro a se apresentar nessa edição do segundo semestre, também destaca a importância do espaço para a divulgação e aproximação da música popular com os alunos e funcionários. Eu acho importante porque você dentro de uma universidade você tem vários movimentos culturais, movimentos estudantis e isso é importante porque até mesmo os próprios alunos aqui podem ter um grupo, podem ter alguma coisa também, através da arte para mostrar para as pessoas. Maiara não conhecia o projeto, mas foi atraída pelo som que se ouvia nos corredores da PUC. Eu ouvi uma música de fundo e resolvi entrar, adorei, muito bom mesmo. E válido, tanto para a faculdade, quando os alunos estão saindo e entrando para as aulas, quanto para o entorno da comunidade. O governo de Minas Gerais recebeu o prêmio por desenvolver o melhor programa de parcerias públicas e privadas no mundo. A premiação foi dada pela revista britânica World Finance. A revista é especializada em finanças reconhecida internacionalmente. Ela premia organizações que são líderes em seis setores em todo o mundo. O governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, afirmou que além da credibilidade internacional do programa mineiro, a premiação pode atrair a atenção de novos investidores internacionais. O prêmio é conferido com base em critérios de engenharia contratual inovadora, ou seja, criatividade na busca por soluções financeiras, jurídicas e operacionais. O giro de hoje fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Participe mandando comentários e sugestões. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho